Doutor Johnny, dor de cabeça, enxaqueca, zumbido, estalidos, isso tudo tem a ver com coluna? E isso tudo tem ligação com uma visita na ITC vertebral fisiotera? Mas com toda certeza, se você já foi no dentista, já fez uma consulta neurológica, a tua dor de cabeça continua, seu zumbido, estalido e náusea se faz presente, demorou, você tem que vir rápido pra cá, porque o seu problema provavelmente é da cervical. Então corra, porque nós temos a solução pra você com muita ciência e tecnologia à sua disposição. E vamos acabar com tudo isso.